E aí pessoal beleza? Vou mostrar agora como vocês vão conquistar o troféu Supercars. Tem que entrar na loja e comprar um supercarro, né? Pra isso tem que ter grana. É só apertar aí o R1 até chegar lá no grupo de supercarros. E aí você escolhe o seu. Tudo é bastante caro, então aconselho a vocês a fazerem eventos do grupo de eventos online. Eventos diários, eventos semanais, eventos de semana, eventos diários e tem eventos de comunidade. Isso. E aí vai acumular uma graninha boa e dá pra fazer esse troféu aí comprando um carrinho bem carinho aí de 300 mil. Estou indeciso em escolher. Vamos ver qual que eu vou escolher nesses carrinhos aí bem baratinhos que a gente tem, né? Vamos ver aqui tem o Subaru. Acho que eu vou escolher aquele Subaru usado ali, 301 mil. Eu acho que é uma boa escolha. Usado não tem tanto problema, a gente pega e reforma ele. Então eu vou escolher esse daqui mesmo. Tá aí. O troféu. Bem rapidinho. Só tem que acumular grana pra poder fazer ele. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.